Pessoal, o Ciro Nogueira falou que acha que Bolsonaro ganha no primeiro turno a eleição. Será? Acho que está muito longe ainda, mas vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Pessoza, Nathan Drake e mais um monte de gente. Eu vou ler o nome de todas as pessoas no final do vídeo. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Ciro Nogueira é o presidente do PP, um aliado muito forte de Bolsonaro de um ano para cá. E está apostando tudo nessa eleição agora, em embarcar no nome do Bolsonaro. E tudo indica que vai ter um sucesso muito grande, vocês sabem a minha opinião. Eu já falei aqui, eu acho impossível o Lula ganhar a eleição. Então, nessa situação que a gente está atual de Lula e Bolsonaro, é Bolsonaro com certeza não tem nenhuma dúvida. Se vier outro candidato ao invés de Lula, a gente tem que ver qual é o outro candidato para entender o que vai acontecer. Eu ainda acho que o mais provável é Bolsonaro se reeleger de qualquer forma, mas a gente tem que ver com calma isso daí, porque outros nomes podem fazer diferença. Enfim, no final das contas, o que ele está falando aqui, o que está chocando o pessoal da esquerda, né? A esquerda ficou toda apavorada, arrancando a calcinha pela cabeça. Como assim? É o Lula que vai ganhar em primeiro turno. Ele que está com 329% das intenções de voto. Como pode você achar que Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno? Não sei o que lá. Então, aqui no jornal, o cara fala o tempo todo assim. Não, apesar do Lula estar ganhando as pesquisas, ele diz que Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Amigo, ele não disse que Bolsonaro vai ganhar pesquisa, ele disse que Bolsonaro vai ganhar a eleição. É diferente dessas pesquisas fajutas aí, né? E é aquilo que eu falo para vocês. Esses números claramente estão enviesados favoravelmente ao Lula. Chegando mais perto da eleição, não tem jeito. O problema todo disso daí é que essas pesquisas que são públicas, que o pessoal informa para todo mundo, claramente o grande objetivo dessas pesquisas é propaganda, não tem outro objetivo. As pesquisas de verdade, que realmente tem valor, são aquelas pagas pelas pessoas que ficam com elas, elas não vão divulgar porque elas pagaram caro por aquilo. Essas pesquisas, meu amigo, a gente não tem acesso. E esse pessoal tem. O Ciro Nogueira tem. Inclusive ele fala que um dos motivos pelo qual ele acha que Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno é por conta dessas pesquisas que ele já tem internas lá. Aí o jornalista do Globo fala Não, como assim? Mas ele não falou qual pesquisa que era e coisa e tal. Não, meu amigo, não é pesquisa pública. O Lula tem também. Não é à toa que a esquerda está apavorada com esse troço. Porque eles têm pesquisas de verdade em que eles sabem o número real dessa coisa. É por isso que eles estão com todo esse movimento defensivo aí, né? Apavorados com essa história toda do Bolsonaro estar subindo. Talvez os institutos de pesquisa estejam só ajustando os números mais próximos da realidade. Ou talvez eles estejam manipulando de outra forma. Não sei. O fato é que, certamente, nas pesquisas reais, nas pesquisas que eles têm internamente, eles sabem que o problema está grande. Que eles esperavam que essas pesquisas afastassem apoio do Bolsonaro, tirassem muito eleitor dele. E não é isso que está acontecendo, né? Então, o que o Silvio Nogueira falou aqui faz sentido. Eu não sei se ganha no primeiro turno, tá? Isso daí só chegando mais perto pra gente ver como é que vai estar a coisa. Mas, certamente, Bolsonaro tem muito mais intenção de voto do que Lula neste momento. E, certamente, isso vai aumentar daqui até a eleição à medida que as pessoas forem se decidindo. O que eu falei, não tem jeito. Terceira via está morta. Não tem como ressuscitar esse negócio. O que vai acontecer entre agora e as eleições, vamos ver. É lógico, vai depender muito da economia e coisa e tal. Mas, certamente, Bolsonaro tem tudo pra ganhar. E ganhar no primeiro turno é possível? Possível é. Segundo o Silvio Nogueira, Bolsonaro deve performar no Nordeste melhor em 2022 do que em 2018. Lembra, o Nordeste foi o único lugar que Bolsonaro perdeu na eleição de 2018. Mas, no final das contas, acabou ganhando, porque ganhou em todas as outras regiões e não perdeu por muito. E ele fala aqui que, de novo, o Bolsonaro deve perder no Nordeste nessa eleição de 2022, mas por um resultado muito menor do que foi em 2018. Ou seja, ele vai estar muito mais próximo do candidato da esquerda lá no Nordeste. E, nesse caso, como isso tira essa vantagem que a esquerda ainda tinha no Nordeste, no resto do país o Bolsonaro ganha com facilidade. Então, pode ser que Bolsonaro realmente ganhe no primeiro turno. Não precise nem ir para o segundo turno. Vocês lembram, em 2018, Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno. Ele ficou lá com 48,5% dos votos válidos. Se tivesse mais um pouquinho ali, tanto que tem muita gente que fala que acha que alguém lá no TSE deu um jeito pra manter o número abaixo de 50, eu não acredito nisso. É difícil ganhar no primeiro turno. Não é fácil, não. É uma coisa complicada, realmente. Enfim, vamos ver como é que isso caminha aí, né? E o que ele falou, basicamente, é isso. Que a expectativa deles lá é, agora, com as eleições se aproximando, que Bolsonaro cresça cada vez mais, Lula define. E quando começar a campanha pra valer, Lula vai dropar totalmente. Então, realmente, Bolsonaro tem tudo pra ganhar essa eleição, né? O que ele fala aqui também é aquela história de que, não, o presidente sempre é reeleito no Brasil. Brasil, ele diz que o povo gosta de dar um segundo mandato pro presidente. Não, a gente sabe o que é, né? Pô, Ciro Magueira, para com isso, né? A gente sabe que é porque, com o uso da máquina pública, é muito fácil fazer campanha aqui no Brasil. Não é uso ilegal da máquina pública, não, tá? É uso legal, é uso dentro da lei da máquina pública. Você tem um monte de candidato a deputado federal, deputado estadual, que aí, poxa, pode mandar aquela verba que já tá determinada pra lá mesmo. Então, não tem nada de errado mandar esse dinheiro, manda lá. O cara consegue fazer uma propaganda dele lá, dizendo que tem apoio do governo pra trazer verba lá pro lugar. Então, isso dá uma força muito grande para o governo também, porque esse deputado, em troca, vai ajudar Bolsonaro, né? Então, é isso que se fala por aí. A esquerda continua preocupada aqui. Eles falam que não, que não é problema não. Lula continua com uma folga muito grande. É, esse negócio aí é só porque as pessoas eram os anti-Bolsonaro arrependidos, o cara que apoiava o Bolsonaro, foi pro Moro e voltou pra Bolsonaro, que a gente já falou que não é bem assim, não. Enfim, é besteira isso daqui. E uma outra coisa interessante nessa coisa da campanha é justamente a ideia de que eles vão usar Glaze Hoffman e Dilma Rousseff pra atacar Lula. É lógico que vão. E Zé Dirceu também. Bota o Zé Dirceu nessa lista aqui. Evidentemente, parece que o Silvio Nogueira já falou isso também na reunião, na conversa com o Bial, que foi de onde saiu aquela coisa toda, que justamente que, lembra, o Lula voltando ao poder é voltar Glaze Hoffman, voltar Dilma Rousseff, voltar Zé Dirceu e coisa e tal. E não adianta o PT falar Ah, não, mas não vai ser essas pessoas de novo, vamos botar outras pessoas. O PT não tem tantos nomes assim. Vai botar o que? Aluísio Mercadante? Mesma coisa. Ou seja, você fica numa situação que as opções que você tem pra um governo do PT são todas terríveis. E isso é uma coisa que, lógico, que a direita tem que aproveitar muito, deixar muito claro pro pessoal, olha quem é que vai voltar. Vai voltar aquela turma toda acusada de corrupção e coisa e tal. Porque se o Lula tem uma imagem ainda meio bonitinha e coisa e tal, por ilusão de massa aí, essas pessoas não tem não. E essas pessoas afundam Lula justamente por associação. Então, é isso daí. O Haddad, uma informação curiosa aqui, parece que o pessoal da esquerda tá realmente preocupado com o Tarcísio lá em São Paulo, porque repara que eles nem colocaram o nome do Tarcísio. Tomara esse cuidado. Por que o Tarcísio tem tão pouco voto lá em São Paulo? Primeiro porque essas pesquisas a gente sabe como é que elas são feitas. Mas também porque ele ainda é um nome muito pouco conhecido. As pessoas não sabem quem é o Tarcísio e coisa e tal. Ele ainda nem começou a fazer campanha ainda. Aliás, a campanha não começou ainda. É natural que nomes que venham de campanhas anteriores tenham essa folga enorme no início, justamente porque não começou a campanha ainda. Quando começar, a coisa certamente vai mudar. Mas a esquerda tá preocupada com isso. Repara como é que o jornalista de esquerda aqui coloca a coisa. Candidato de Bolsonaro. Não é Tarcísio não, porque senão não pode entregar o nome. Não pode fazer propaganda pro cara. Senão, peraí, senão ele vai ganhar esse troço. Cara, para com isso. Haddad e França são duas moscas mortas que já tem uma rejeição enorme em São Paulo. O Tarcísio pode estar com pouca coisa aqui? Até pode, mas ele tem uma avenida pra crescê-la nas pesquisas. Então, é isso daí. O pessoal tá preocupado com essas eleições esse ano. E o meu veredito, eu já falei pra vocês, informação descentralizada e distribuída vai continuar. Cada vez menos a esquerda vai ter peso na política brasileira. Cada vez mais outras direita, conservadores, religiosos, vão ganhar mais espaço, porque a esquerda tá acabando. Ela não consegue resistir a informação descentralizada e distribuída. Essa notícia foi sugerida por Pessoza, Nathan Drake, Babu, Kevin Araújo, Escaloa Loba. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.